CBM Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC, Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Para as 11 minutos. O evento busca movimentar aí 15 milhões de reais, a previsão é que haja um aumento de 3,3% em relação ao evento que aconteceu, a edição passada desse evento e a gente convidou o João Camargo para vir aqui falar conosco sobre o evento. João, obrigado pela gentileza, bom dia. Bom dia aos ouvintes aí da CBN, estamos aí já caminhando para a nona edição da FEIC. E é uma feira que ela vem crescendo, vem numa crescente boa. Vocês atraem, essa é uma feira, é bom a gente dizer para o nosso ouvinte, é uma feira voltada para o comerciante, não é uma feira aberta ao público, para o varejo, é uma feira direcionada, é uma feira específica. Essa feira era direcionada para a lojista, ela não abre venda de varejo, é somente... Totalmente segmentada. É mostruário para a gente estar recebendo os lojistas, aquele lojista que tem um CNPJ, que tem um MEI também, aquela pessoa que está abrindo um negócio também, ela pode estar no processo ali para adquirir o MEI, que geralmente essa parceria é feita com o SEBRAE, para adquirir o MEI, pode estar nos procurando lá, indo na feira, ela vai estar com a credencial de visitante, ela vai ser bem recebida. E a gente espera, nessa edição, passar de 250 visitas, de 250 CNPJ, lojistas de todos os 79 municípios aqui do Estado. Os comerciantes, os empreendedores, os empresários que participam, eu estava vendo o release aqui, tem uma condição especial, preço especial, tem algumas vantagens? Sim, é a feira, que essa feira nossa é uma feira regional, as grandes feiras a nível de Brasil, tradicional, como o Coromoda, como o Francal, essas feiras estão perdendo a força, e as feiras regionais estão crescendo pelo Brasil afora, e ela facilita muito, por quê? Ela tem um, aqui essa feira, ela vai estar com mais de 175 marcas, a nível de Brasil, né? Você tem a perspectiva de atender mais de 250 comerciantes, e no universo de 170 indústrias e empresas que vão estar aqui em Campo Grande, para poder oferecer os produtos a essas pessoas, é uma oferta incrível. Facilita muito a vida do lojista, né? Porque esse mostruário, ele vai estar lá aberto, pronto para um atendimento, então, é um atendimento assim que o lojista, ele pode, ele vai comprar um feminino, ele pode fazer uma pesquisa na própria feira, e falar, bom, aqui acho que é mais interessante, já faz uma programação. O fato de ter um mostruário, toda a estrutura lá, vai ter restaurante, tudo, facilita, e outra, ele tira um pedido em 15, 20 minutos. Agora, se o representante for até o logista, o logista, o custo é alto, tudo, aí ele tem que pegar mala, abrir mostruário, isso aí não fica prático. Em virtude dessa praticidade aí, as empresas, as fábricas que trabalham com os representantes, o representante, ele é a ligação, né? Oferece desconto e também prazos especiais. Então, o lojista vindo para Campo Grande, vindo para a feira, ele vai fazer bons negócios, vai compensar para o lojista. Bom, eu imagino que eventos dessa natureza, João, ele também atrai indústrias, atrai investimentos para o Estado, gera emprego, gera renda, como é que vocês acompanham isso? Como é que é o histórico, por exemplo, dessa relação comercial também? Olha, a feira, ela tem dois cunhos, né? Ela tem essa parte de trazer o logista, né? E ela também, ela vira uma vitrine para as indústrias se instalar aqui no nosso Estado, no Mato Grosso do Sul. Então, é a nona edição, nós já estamos há quatro anos e meio trabalhando nesse projeto de trazer indústria para cá. Não é fácil você trazer uma indústria num momento, assim, turbulento, que o Brasil vem passando, né? Só que a gente está, assim, dando certo. A gente está fazendo o evento e está vindo esses empresários interessados. Então, é um conjunto. Como é que funciona isso aí? O empresário, ele analisa uma série de fatores para se instalar aqui no Mato Grosso do Sul. O nosso Estado, ele tem uma logística boa, né? Perto aqui do Mercosul, aqui o Brasil, Paraguai, Bolívia. Essa parte é uma parte interessante, é uma parte boa. E também, o logista, o que ele quer também? Ele quer uma atenção. E isso aí está acontecendo. O governo do Estado, através do nosso governador, Reinaldo Azambuja, ele vai na feira, participa da feira, conversa com os empresários. Isso aí dá uma credibilidade, né? Ele vai com o secretário dele, vai com o Jaime Verruck, com o Riedel, vai com toda a equipe dele. Então, assim, depois que iniciou esse processo, nós já trouxemos cinco indústrias aqui para o Estado. De quatro anos e meio para cá, nós já trouxemos cinco indústrias que estão gerando mais de mil empregos aqui no Mato Grosso do Sul. Empregos diretos, entendeu? Além dessa parte aí da política, né? Que tem que ter. O pessoal já do interior também, já está entrando em contato com a gente. O pessoal, essas fábricas estão se instalando muito na região da divisa do Bolsão, né? Então, o pessoal de Pataguaçu, São Gabriel do Oeste, já estão interessados em trazer também um trabalho em conjunto com as prefeituras. Contato, né? É uma feira de contato, é uma feira... E para participar, o empresário, o comerciante que está ouvindo a gente agora, tem tempo, dá para participar ainda? É só ir direto lá, apresentar a documentação? É só ir direto lá, o credenciamento nosso é dois minutinhos para estar fazendo esse credenciamento. É bem rápido. Só para ressaltar um item aqui, bem rapidinho, voltando ao industrial que quer vir aqui para o Mato Grosso do Sul, hoje nós estamos com um Senai bem organizado, estamos lá na batuta do Rodolfo, ele que está aí à frente do Senai também. Então, o Senai, além de qualificar profissional, mão de obra, ele também trata de logística reversa, gerenciamento em torno de resíduos sólidos, produção e logística com foco no aumento de produção, eficiência energética, que já envolve análise de viabilidade do fotovoltaica. Então, assim, nós estamos com tudo pronto, estamos com uma federação forte por trás aí também, que está nos ajudando muito, nosso presidente Sérgio Longin também, que está ali agilizando, está no comando ali também. Então, nós temos tudo para dar certo nesse evento. Trazer os logísticos e aquela feira virar uma vitrine para outras indústrias virem para o nosso estado, gerando emprego e renda para o nosso estado. João Batista de Camargo, presidente do Sindicato das Indústrias de Calçado de Mato Grosso Sul, falando aí sobre a nona edição da Fake, que vai apresentar de 16 a 18 de junho, a coleção Primavera Verão, lá no centro de convenções Albano Franco. O evento vai acontecer das 8 às 19 horas, durante esses três dias. A gente quer desejar mais uma vez sorte, sucesso, êxito nesse evento. João, muito obrigado por ter vindo. A gente agradece os espaços aí e vocês são pé quente. Na outra edição eu vim aqui também e dei um resultado fantástico. Que bom, muito obrigado. Volte mais vezes a CBN. Agora... CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.